Agora, assim ó, quer ver? Já! Porra, não pode ficar sozinho! Furta para outra vez! Esquerda, não se querem! Já faltei! Furta para outra vez! Furta para outra vez! Atenção! Então é o final, é o final, agradece ela, como é que é, muito obrigado, uma salva de palma gente, uma salva de palma, isso, agora quero ver, faço uma fila aqui junto com o tio, para nós tirar uma foto, se virar para lá, aqui na frente, aí, aí, aqui do ladinho do tio, aquele ladinho do tio, aí, lá para o ladinho, lá até lá, isso, aí lá, aí, Aí, Arthur, aqui é o outro lado, um, já, taco e sol, lá, dois, taco e sol, lá, três, o outro pé, já, taco e sol, lá, um, taco e sol, lá, dois, tá bom, dois, agora assim, um, dois, três, taco e sol, assim, um, dois, três, taco e sol, Já, um, dois, três, taco e sol, lá, 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 um, Por que? Quer começar? Por que? Por que? Já então Esse daqui? Já Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Gerbão? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Gerbão? Aê, aê Já tá feita a brincadeira por hoje, tá vendo? Morto? Morto, morto Morto de preguiça, né? Vivo Agora sim, tem que ser honesto, quem errar Pode descer o tablado Morto Tem que ser honesto, morto Quem errar, vai dar mais uma oportunidade, só mais uma Vivo Quem errar, tem que ser honesto Errou, tudo o que tem que fazer? Fica no ladinho ali Vivo então Tem que sair, tem que ser honesto Tem que ser honesto, tem que ser honesto Beliscou Beliscou, tem que sair Tem que sair, tem que entrar Sim, senhor Então, eu vou te dar mais uma oportunidade, fica aí Se beliscar o corpo, tem que sair Morto Vivo Vivo Morto 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 Ai, 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 ai Ui, ui, ui Vivo Vivo Não pode deixar agora Vivo Vivo Opa Morto Morto Vivo Vocês agora, vocês adoram pensar se não tiver Vivo 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 Entra. Morto? Vivo? Morto? Vivo? Vivo? Morto? Morto? Ai, 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 sai o mais um, sai o mais um. Morto, 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 vira, morto. Ai, 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 caminando nesse livro. Um, dois, vem, morto, vivo. E vocês me ganharem, que eu tive a canção, tá bom? Um abraço. Parabéns, do Piazada. Parabéns. Gurizada, muito obrigado, tá bom? Um abraço pra você, tá? Tio Darby, um grande abraço pra você, tá, Tio Darby? Sabe que você faz parte de tudo assim? Não tem nem palavras, tá bom? Tio Darby. Seja bem-vindo a mais uma comemoração da Semana Farovinha, mais esse dia, mais essa noitada. Aquelas pessoas que engrandecem todas as noites, mais aqui o brilho desse salão, aonde nós, nesse ambiente dessa sociedade, brindamos, através dos costumes, da cultura, da dança, essa festividade da Semana Farovinha. E também, aos apoiadores que participam dessa comemoração tradicionalista dos festejos, nessa Semana Farovinha que se realiza, todas as noites por aqui. Nós queremos ver hoje, então, aonde o patrão mandou chás para cada um de vocês, para amanhã e depois da manhã também, onde vai ter um cardápio diferente, para se sumar também junto conosco. Hoje, porém, é churrasco. O cardápio de hoje é churrasco, amanhã pastas, polenta e colho. E depois da manhã, no dia 23, que é o encerramento, vai ser café colonial. E tem uma festa bailável com um estilo musical. Alguém que queira participar da peitura livre, pode vir aqui, alguma música, que está aí o Arlino, nessa noite, os amigos, pode vir aqui depois, tomar conta do palco dos instrumentos, né, para fazer a sua dedicação. Se tiver mais alguém por aí, por favor, pode vir aqui conosco, né, que nós o acompanhamos de uma forma, da maneira possível, né, para que isso se concretize. Quando acordar mais, eu quero chamar aqui, hoje, para fazer a entrega dessa menção de agradecimentos, chamar aqui, Vilmar Jatogoski, também o Joacir de Posse, mais o Carlos Spor, e o Maurílio de Moraes. Por favor, Nós vamos, dessa forma assim, então, entregar aquelas pessoas que gentilmente colaboraram nessa noitada aqui, nessa comemoração festiva, para fazer os nossos sinceros agradecimentos. Quero trazer aqui, então, chamar primeiramente alguém de Marlice de Corações, e dizer do nosso muito obrigado, amigo, da sua parte. Alguém de Marlice de Corações, por favor. Também de CIMER Centro de Compras, por favor. Carlos Spor, é professor da Marlice de Corações. CIMER Centro de Compras, FERMACO S.A. FERMACO S.A. Agora, o Maurício, representante da Casa da Lavoura, Francisco Mezono e Família, Francisco Mezono e Família, Nós vamos repetir mais alguém da Loja de Calçado Zimers, CIMER Centro de Compras. Alguém da FERMACO S.A., por gentileza. Casa da Lavoura, se tiver alguém da Loja de Calçado Zimers, com o João do Joacir de Posse. Muito obrigado mais uma vez. Agrícola Colonial Benrijane, Carlos Spor, FERMACO S.A. e do Vilmar Jakobowski. Muito obrigado a cada um de vocês. Também, Carlos, Onijet, Máquinas e Serviços ASEAN, nosso amigo Tec, O Shisho. O Shisho! 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 Tenham um bom proveito e o nosso convite, como sempre nós falamos, para que participem conosco todas as noites. Tem amanhã e depois amanhã ainda. Bom proveito e segue a tertúria livre aqui no palco. e depois amanhã. Então seguimos aqui no palco. Enfim de quatro. E depois ao ano, eles já abafar que é o melhor que é o artista e o melhor que é o melhor que é o torno. Mas eu sempre enfiei lá atingiu! O que é isso? 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 A gente...